Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sábado, dia 30, 30 de novembro. Vou gravar aí minha rotina pra vocês, eu espero que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Tô fazendo um teste com esse suporte, coloco aqui no painel, fica bem de frente. É bom que ele não é aquele de ventosa, sabe? De colocar no vidro. Aquele lá cai demais, não dá não. Então tô testando esse. Vou aqui no posto abastecer, já trabalhei, já saí do trabalho, já fui lá em casa. E agora eu fui ali na loja pegar uma encomendinha da Shopee, que chegou. Vou aproveitar e já abasteci. E agora eu fui lá. Parei o carro aqui agora pra trocar ele de lugar, que eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui vai dar também. Ele tava aqui nessa parte, tá vendo? Ele é assim, ó. Ó, aí tu encaixa e coloca o celular ali. Agora eu vou pôr ele aqui, só que de uma mão é difícil. Já mostro pra vocês. Ó, encaixei aqui. Fica super firme, bem melhor do que aqueles com ventosa, sabe? De colocar no para-brisa. E agora, só colocar aqui o celular. Se tiver link disponível ainda, eu deixo pra vocês aqui abaixo. E agora, só que eu vou deixar aqui embaixo. Se inscreva. Se inscreva. E agora eu vou preparar alguma coisa para eu me comer. Coloquei roupa bater enquanto o celular carregava. Piquei um pedacinho de peito de frango. Vou fazer um estrogonofe. E agora eu vou fazer um estrogonofe. E agora eu vou fazer um estrogonofe. E agora eu vou fazer um estrogonofe. Eu tinha um pedacinho de peito de frango. Tinha um pouquinho de extrato de tomate. Tinha creme de leite. Então vamos aproveitar tudo, né? Para não perder que o arroz é da queimadinha no alho. Por isso que ele ficou moreninho. E esse barulho eu estou lavando roupa. Enquanto o meu arroz está ali terminando de secar. Deixa eu mostrar para vocês. Minha sobrinha, Marcela, ela faz personalizados. E agora na época do Natal, ela está fazendo as bolinhas. E olha aqui que lindo, gente. A bolinha com a foto do Kiko, a vida e o Chico. Olha que coisa mais linda que ficaram essas bolinhas. Arrasou demais. E olha só. Que bonitinho que ficou o meu prato, gente. Está num cheiro que vocês não fazem ideia. Bora lá almoçar. Uma coquinha zero para acompanhar. E é isso. Comi demais. Estava delicioso. Eu estava usando o tempero pronto, né? Daí eu comprei alho, cebola. Nossa, fica muito mais saboroso, né? Aí postei uma fotinha no Instagram. E o mais novo da minha irmã viu o Guilherme. Tia, guarda para mim. Quando eu chegar da rua, eu quero. Ele ama estrogonofe. Eu falei, pode deixar que eu vou guardar. Aí quando ele chega, ele vem comer. Preciso dar uma ajeitada nessa casa. Trocar roupa de cama. Chamei a irmã para ir comigo no Marte Minas. Mais tarde, no atacado que tem. Lá vende toalha boa e barata. Com preço bom. Eu quero ir lá dar uma olhada. E deixei um recadinho para vocês lá na comunidade. A novidade depois eu conto, tá? Vai ter um momento certo de contar. Mas eu estou muito apertada de serviço. Tem pessoas de férias lá na loja. Então, acaba que eu faço o serviço das pessoas. O meu também. Então, está muito corrido, né? E à medida que eu for conseguindo gravar, eu vou postando aqui para vocês. Eu posto de costume três vídeos na semana, né? Mas creio que não vai dar, tá? Mas é isso. Eu sei que vocês me entendem, né, gente? Porque é complicado, né? Não é só gravar. Tem que editar, tem que fazer capa. Tem todo aquele... Paranauê atrás de um só gravar, né? Então, é complicado. Mas à medida que eu for conseguindo, eu vou postando aqui para vocês. Viu? Ai, agora dá uma preguicinha. Depois desse almoço delicioso. Vou fazer o quilo aqui. Vou arrumar a cozinha. E vamos lá. Olha só. Fechou o tempo. Está um vento. Vai cair uma chuva. E eu acho que o Marte Minas não vai rolar, não, se chover. Uau. Bom para dormir, ó. Quem saiu debaixo do sofá? Quem foi? Princesa! Agora vai tirar o cochilo dela aqui, só mais tarde. Chuvinha que cai lá fora, ó. Eita, coisa boa. Né, Chico? Chuva? É bom, não é, filho? É muito bom, chuva. É. É, amor? É. Só que a janela tem que ficar fechada. Vai, vai. É. Música 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 Roupa de cama limpinha, cheirosa e pra mudar um pouquinho, que eu sempre borrifo aqui o cheirinho que eu faço, né? Com amaciante concentrado Downy, álcool e água. Eu fui no Bahamas e tinha esse daqui, ó, Casa Flor Home Spray fixação de jasmin. Gente, é muito cheirosinho, se não me engano foi 20 reais e ele fixa por bastante tempo o cheirinho. Aqui tem uma travinha, chega ela pra cá e borrifa, fica muito cheiroso. E agora na hora que ele der licença, eu coloco a roupa pra lavar. Né, Kiko? Tá gostoso aí? Tá? Já sentei ali no sofá pra conversar no telefone, fiquei um tempão. E olha aqui. Até agora aqui. Eita, que beleza, hein? Ó que maravilha, casinha organizada, tudo limpinho, cheiroso, bom demais, né? Banheiros, ok. Aqui também tá ok, só deixei meu chinelo ali que eu calcei um tênis. Pra cá, ó, tudo no lugar. Pra cá também. Arrumei cozinha, lavei tudo, sequei, guardei. Maravilhoso. Agora, coloquei uma calça, um tênis, bora fazer uma caminhada. Parou de chover, ó, então vamos lá. Gente, vamos ver se dá pra vocês ver as mangas. Nossa, tá carregadinho o pé. Olha isso! Nossa, é bom demais. Que tanto! E aí E aí E aí Música Música Em casa, caminhada, ó, concluída e agora é um banho, descansar. Obrigada por me acompanhar, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês, Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!